Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou o Ricardo. Eu sou a Diana. E esse canal é o Trailerando Por Aí, o canal onde a gente faz vídeos sobre o mundo do trailerismo. Valiação de campings, como é esse, viagem, equipamentos e tal. Se você é novo no canal, se inscreve aí, dá uma olhada nos outros vídeos, você vai gostar. Hoje nós vamos fazer a avaliação de camping do camping Mini Pantanal. Ele fica localizado na zona rural de Bocaina do Sul, em Santa Catarina, na rodovia BR-282. Próximo a Lages, né? Próximo a Lages. O telefone é o 049-991-225458. Lembrando que esses dados todos, o resuminho dessas dicas, desses dados todos, a gente deixa na descrição do vídeo, tá? Bom, a gente esteve lá em janeiro, né? Em janeiro, isso. Em janeiro, ou seja, é uma média temporada, porque já era metade de janeiro, né? Isso, final de verão. Chegamos durante a semana, né? Chegamos no domingo. No domingo. E estava bem cheio lá, inclusive, né? E aí na segunda-feira... Ah, bem, estava cheio. Tinha um pouco, porque lá pode passar o dia, né? Lá tem Day Use. Mas o lugar é muito grande. Mas nós vamos falar sobre ele, né? Acesso. Como é o acesso? O acesso é... Você sai do asfalto e pega aí por volta de uns 13 ou 14 quilômetros de terra. Mas é uma estrada boa. Passa por pontezinha, passa, mas é uma estrada cascalhada, uma estrada no meio de uma floresta de reflorestamento. Quando a gente passou, em janeiro... Estava bem boa, né? Estava muito boa. Estão falando de janeiro de 2019 que a gente foi. A estrada estava muito boa e é um lugar bem... A gente chegou até a ver um viadinho, né? Isso. Não conseguimos filmar nem fotografar, porque ele passou na frente do carro, né? Um viado campeiro. Mas é um lugar muito bonito. A estrada é bem bonita também. Aí você chega na entrada do camping, né? Já é uma fazenda, na verdade, né? Porque os proprietários têm uma fazenda. Aqui ela é só um pedaço da fazenda. É, que eles transformaram em local de turismo. Turismo. Eles têm uma plantação lá de abóbora, sei lá o quê. Enfim, que a gente, quando a gente chegou, tinha uma abóbora plantada e tal. Então é uma área bastante grande e bastante bonita. A recepção foi... Recepção e atendimento. Foi... Quando a gente chegou, já tinha uma pessoa lá que perguntou se a gente conhecia, como é que era o esquema, né? Indicou, foi acompanhar a gente até o local, mostrou a estrutura. E no dia que a gente chegou, tinha bastante gente lá, então ele mostrou um local que seria legal pra gente ficar depois, né? Porque as pessoas estavam indo embora, então... E assim, colocou... Tem internet, né? Tem internet. E aí colocou o WhatsApp à disposição, porque eles têm lá um restaurantezinho de apoio, né? Porque como é meio afastado, eles têm um apoiozinho lá. E a mulher falou, olha, a gente faz pão de queijo, a gente faz bolo, faz isso, faz aquilo, se precisar, faz peixe. Chama pelo WhatsApp que a gente entrega no trailer. Entrega no trailer. Então, assim, é um apoio bem legal, né? Foi uma recepção bem simpática, como costuma ser lá pro sul, Santa Catarina, pra baixo, né? Bom, a estrutura. O camping começou as atividades como camping em 2001. São 34 hectares de área, tá? Bastante sombra, muita sombra, muita natureza. Pra vocês terem uma ideia, chama Mini Pantanal, porque é uma porção de lagos. Uma parte dessa... o limite, acho que, dessa propriedade fica ao lado de um rio, não sei qual rio que é agora. É um rio bem grande, o pessoal pesca, inclusive, lá no rio. E, dali, pra dentro da propriedade, são muitos lagos. Vocês estão vendo as imagens aí. Parece um local bastante alagado e tal, mas não é alagado, né? São vários lagos com peixe lá pra pescar e tal. Eu vi um monte de gente pescando e não vi ninguém pegar peixe. Mas, em todo caso, tem muito bicho, muito pássaro. É lindo, lindo, lindo lugar. É muito amplo, né? E é um lugar bem tranquilo. E, apesar disso, não tem muito mosquito, né? Não. Isso não pegou... Quase nove mosquitos. Zero perdão. Tem os bichinhos, né? Que voam, coisa e tal, mas nada que incomode. Eles têm lá chalés mobiliados, né? Que você pode ir lá e alugar um chalé e ficar no chalé. Não precisa necessariamente de trevas, se for o caso. Piscina, restaurante, passeio a cavalo, caiaque. Os caiaques ficam lá, é só você entrar e passear de caiaque. Aí tem tirolesa. Tirolesa. E aí eles cobram uma taxinha pra você fazer lá, por causa do equipamento. É, tem que ter uma pessoa, deslocar, vai lá no começo, vai outra lá no final pra esperar e tal. Passa em cima de um lag. Ah, pra quem gosta de tirolesa não é nada muito especial. É uma decidinha tranquila. Então assim, não vai esperando que é um superman, que você vai de barriga, que não tem brotas. Então é uma coisa mais tranquilinha pra criança. Bom, tem água, tem luz, banheiro, chuveiro, tem lazer lá, tem quadra, churrasqueira, piscina, sinuca, tem área de descarte. E as ruas internas, entre esses lagos, são muitas e muitas ruas internas. Então você pega uma dessas ruas e cada tanto tem um banheiro e um ponto de luz. Banheiro completo, com chuveiro, privada e o ponto de luz. E uma churrasqueirinha, eventualmente. Então é muito bonito. Se você quiser se isolar, você consegue se isolar. Se você quiser ficar mais perto do buchicho, você consegue ficar mais perto do buchicho. Tem lugar pra todos os gostos ali. Limpeza. O que você achou da limpeza, Diana? Ah, eu achei tudo muito limpo. Mesmo os banheiros mais afastados, que estavam lá no meio da área da floresta lá. Tudo super limpo, tudo organizado, com papel higiênico, todos eles, né? E o camping mesmo, né? O mesmo local que a gente ficou lá durante a semana, depois de um domingo que estava bem cheio lá. No dia seguinte, o pessoal já limpou tudo, né? Estavam os lixinhos já recolhidos, tudo em saquinho lá, já pronto. Porque lá dentro, obviamente, não tem, não passa lixeira, essas coisas. Eles mesmos têm que, né? Tem que fazer limpeza. Dar um fim lá no lixo que o pessoal deixa. Você falou do banheiro. O detalhe, seu banheiro é bem rústico, né? É bloco, não tem nem revestimento. É muito simples. Cano aparente, mas assim, limpo e funcional. Uma privada, com a descarga, uma piazinha e um chuveiro elétrico pra você tomar seu banho, se você preferir. Barulho. Só ouvimos lá, sapo, passarinho, a gente viu, enfim, um monte de bicho. Só o bichinho. Nada, de zero barulho, zero, zero, zero. A gente ficou durante a semana, assim. Quando a gente chegou na verdade, tinha um povo ali na área do campo de futebol, com churrasqueira, aquele centro mais com brinquedo pra criança, que tinha, tava com som alto e tava fazendo churrasco lá, enfim. Esse é o João de Barro, viu, gente? Pra quem não conhece o canto, esse canto é do João de Barro. Então tinha lá esse tipo de barulho e, enfim, mas foi assim, fim de tarde, domingo, foi embora. Então, assim, como a gente não conhecia o camping, a gente ficou num lugar ali, que era plano, que era legal, que era bonito, próximo. Mas, dá pra ter ido lá pro fundo e a gente não ia ouvir absolutamente nada. A não ser o som de uma aguinha correndo, porque entre um lago e outro tem uns riachinhos, né, que correm. Então, daria pra ter ficado. Como a gente foi pra ficar, na verdade, foi pra ficar um dia, né, e acabamos ficando lá. Ah, tem uma semana, né? Acho que quatro dias lá e tal. Então, dá pra você ir lá e ou se isolar ou ficar durante a semana. Piso no estacionamento. Ali tudo é terra e grama, né? É. É terra e grama. Mas é tudo bem planinho, não tem muito... Não, 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 é super tranquilo. E arborizado é importante também. É. Árvores grandes lá dá pra... tem bastante sombrinha, bem gostoso. É, o próximo item é sombra. É, já falei. Então, a área de estacionamento é junto, né, você para o carro ali perto, não precisa deixar separado, né, longe. Os lugares... É bem a natureza, né? Não tem uma vaga específica. Tem um... meio que uma clareira ali, onde você coloca o seu equipamento, o seu carro ali. E como a Diana falou, sombra, né? Porque o próximo item, muita sombra. Né? Dá pra escolher ali, se ele ficar embaixo de aves, dá pra... É bem legal. Bom, o valor em janeiro estava R$35,00 por pessoa. Isso. Foi isso que a gente pagou, né? Por dia. Por dia. Sem cobranças à parte, né? Não, sem equipamento, sem luz, sem nada. Então, foi isso que a gente pagou. Quer falar mais alguma coisa? Vale ou não vale? Vale muito. Super vale. É um lugar muito bonito e agradável, né? É. Usando a piscina. Isso. Para refrescar, estava calor, né? Estava. A piscina tem várias, né? Tem três piscinas, né? Tinha três piscinas. É. Tinha piscina para criança, bem rasinha. E duas para adultos. Duas para adultos. Perto do chalé ali. Nota geral de 0 a 5 estrelas. O que você dá, Diana? Cara, eu dou 5 estrelas. 5. 5 estrelas. Esse é um campo em que... Olha, primeira vez, né? Primeira vez. Eu vou dar 5 também. 5 estrelas. 5 trailerandos aí, na verdade, né? Vale a pena. Se você não conhece, vai conhecer o campo em Mini Pantanal. Procura na internet aí. Você deve achar o site, deve achar o Facebook, outros dados aí. Tá bom? É isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se quiser receber as notificações, clica no sininho e a gente se vê por aí. Então, você deve achar o seu like. Vamos ver. E aí